Essa pequena folha vai proteger o seu fígado e acabar com dores no seu corpo e coluna. Para vocês hoje, um chá maravilhoso. Esse chá é para aqueles dias que a gente não está se sentindo muito bem, não está muito disposta, está com desconforto abdominal, com cólica intestinal, boca amargando, refluxo ácido. Enfim, você sente que sua digestão não está bem. Então, esse chá vai te ajudar com todos esses sintomas e ainda vai prevenir muitos outros. O que vamos utilizar nesse chá é o alecrim. Vamos usar uma colher de sopa rasa de alecrim, tá bom? Mas o ingrediente são essas folhas lindas aqui, que são as folhas de boldo. Ele é excelente para a nossa saúde. Vamos utilizar duas folhas de boldo. O próximo ingrediente é o limão. E a gente vai espremi-lo e colocar para ferver somente a casca. Agora que já espremi o limão, o seu suco vai ficar aqui reservado e vamos colocar apenas suas cascas aqui e vamos acrescentar também cerca de 350 ml de água. E eu vou levar ao fogo para ferver agora por uns 5 minutinhos com a panela tampada. E o nosso chá já está pronto. Eu desliguei ele faz uns 5 minutos e deixei esfriar um pouco e agora eu vou misturar o suco de limão, tá? Nunca misture com um chá muito quente, tá bom? Porque senão evapora a vitamina C do suco de limão. E não é isso que a gente quer que aconteça, né?